Para diminuir o número de acidentes, os motociclistas devem instalar dois equipamentos obrigatórios de segurança nas motos. A antena corta-pipa, aquela que impede que a linha com cerol atinja o pescoço do condutor, e também o chamado mata-cachorro, estrutura de metal que protege as pernas do motoqueiro. Os acessórios devem ser adaptados até agosto do ano que vem. Mais segurança para mototaxis e motoboys. Há 10 anos, João Vienes é mototaxista. Por dia carrega pelo menos 50 pessoas. Cobra R$ 5,00 pelo percurso e conta que não abre mão da segurança. A gente usa luva, capacete, mata cachorro na moto. A gente trabalha com a segurança o máximo possível para levar o passageiro em paz, deixar na porta. Para ser mototaxista e motofretista, é preciso ter um curso especializado de formação aprovado pelo DETRAN. Além de 21 anos de idade e ainda carteira de habilitação tipo A, emitida há pelo menos dois anos. Com a regulamentação dessas profissões, vieram também novas regras para proteger e evitar acidentes. As motocicletas destinadas ao transporte de mercadorias somente poderão circular com autorização emitida pelo órgão de trânsito do Estado. E o veículo deve ser registrado na categoria aluguel. Além de ter instalado o protetor de motor, o mata cachorro, e a antena corta-pipa. Em serviço, capacete e colete são sempre obrigatórios. Equipamentos que já foram instalados na moto do Rubem. Ele gastou, contudo, cerca de R$ 120,00. Para a nossa vida, esse é um investimento que vale a pena. Acho que todos têm que colocar. É obrigatório. A nova norma proíbe o transporte de combustíveis e de produtos inflamáveis. Os motociclistas poderão transportar gás de cozinha e galões de água mineral, desde que a moto tenha um dispositivo especial, o Sidecar. Esses profissionais vão ter até o dia 4 de agosto do ano que vem para se adaptar às novas regras. Quem descumprir estará sujeito a multas e poderá até ter a moto apreendida. Para o Sindicato dos Motociclistas de Brasília, as novas regras são bem-vindas para garantir a segurança de quem ganha a vida sob duas rodas. O que eles querem é a ajuda do governo para a realização do curso de formação, que hoje custa, em média, R$ 800. Na minha opinião, como sindicalista, e tenho 20 anos que eu estou trabalhando no segmento de moto, tinha que ter uma vez no ano, quando fosse renovar, fosse pagar o IPVA, tinha que levar um comprovante que ele fez um curso para evitar os acidentes. Mas um curso que seja gratuito pelo governo. Segundo o DENATRAN, a estrutura curricular e carga horária do curso é definida pela Resolução 350 do CONTRAN. O valor dos cursos são estabelecidos pelos DETRANs e instituições credenciadas. A ideia da resolução não é cobrar regras sem dar suporte, mas sim proteger o motociclista. O valor de R$ 800 citado na reportagem inclui outros itens de segurança e não somente o curso.